The Books on the Table? Ah, sim, hoje nós estamos falando aqui da importância de ter mais um idioma no seu currículo. Estamos recebendo a Márcia de Andrade, que é coach, professora de inglês, e também Simone Filipe, que é consultora em RH. E afinal, essa coisa de até o funk estar estimulando uma nova língua, é algo que sinaliza para a importância de se ter não só o inglês, mas também um outro idioma. Aqui no Vale do Paraíba está valendo muito saber mandarim, por exemplo. É uma língua que até os chineses não conseguem falar, nem todos falam mandarim. O mandarim, para você entender, você precisa entender a cultura do país, e ainda assim é um desafio muito grande, mas não importa, porque o conhecimento e o desenvolvimento, ele tem que estar na vida ativa de um profissional. Então, se envolver com o mandarim, se envolver com um outro idioma, o alemão, o espanhol, o inglês, é você se tornar mais competitivo com o mercado de trabalho. Ô, Márcia, essa coisa de aprender o inglês assim duas vezes por semana e tal, se compara a um aprendizado por imersão? Ou seja, quem tem possibilidade de fazer um convênio lá com os Estados Unidos, com a Alemanha, e passar lá seis, sete meses, um ano, tem mais vantagem do que aquele que vai num cursinho aqui pelo Brasil mesmo? Com toda certeza. Se você tem oportunidade de sair do país para fazer uma imersão de seis meses e respirar o idioma, viver o idioma, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está acelerando essa questão. Agora, eu tenho uma amiga que mora na Irlanda, ela está um ano e pouco lá na Irlanda, e toda vez que a gente se fala, eu falo, e aí, Pathy, como é que está o inglês? Porque você pode, isso é um mito também, você pode estar num país falante do idioma e não ser fluente, porque você precisa se jogar, você precisa viver o idioma. Então, é possível dentro do Brasil você ter, você criar para você, como a Simone está falando, um ambiente de imersão? É. Desde que você coloque o idioma no seu dia a dia. Então, eu adoro fazer analogia com a academia, né? Quem fica mais condicionado e mais sarado? Aquela pessoa que vai na academia todos os dias e faz o treino um pouquinho todo dia, ou aquela pessoa que vai para a academia uma vez por semana e faz um treino de duas horas? A gente sabe que, com toda certeza, é a pessoa que vai todos os dias. E o cérebro da gente aprende também, assim. Ô, Simone, essa coisa é realmente bem interessante, né? Eu tenho duas filhas que tive a oportunidade de levá-las para estudar nos Estados Unidos de um ano. E hoje elas falam inglês fluentemente, né? Tem lá uma facilidade grande, uma se aprimorou, estudou italiano também e tal. Tem gente que paga para conversar com elas pelo telefone. É isso mesmo. Agora, com toda essa questão, falando do profissional, do indivíduo, é importante que a pessoa se conheça. É importante entender do que gosta. Porque se ele não consegue desenvolver bem um idioma, às vezes ele desenvolve muito um outro, um segundo idioma, um terceiro. Então, entender do que gosta, eu chamo isso do autoconhecimento, você se perceber, entender como que você quer trabalhar no dia a dia, que tipo de exposição você quer ter, você vai buscar com isso todos esses componentes, essas competências e atitudes necessárias para que o profissional possa se manter vivo e ativo no mercado. E não me venhas com conversa de inglês intermediário, porque você está vendo aqui, né? A consultora de RH dizendo que não cola mais essa conversa fiada. Não cola. O intermediário é o pedido para... Não sei nada. Não sei nada, fale devagar, por favor. Despacito, despacito. E ela nem vai adiante com a entrevista. Eu acho que o intermediário, de verdade mesmo, o aluno chega. O aluno, eu estou acostumada a falar, o aluno candidato chega para uma entrevista, se comunicando com fluidez e tudo mais. O problema é quando ele diz que tem aquele nível e a gente sabe que ele não tem, né? Que eu acho que há pouca clareza para o estudante ou para o candidato do que é ter um vocabulário passivo abrangente e um vocabulário ativo. O vocabulário passivo, muitas vezes, o candidato, ele lê bem o idioma, ele até entende, mas ele não consegue comunicar aquilo, né? Que é o vocabulário passivo. O vocabulário ativo é aquele que ele praticou para que ele pudesse ter a fluência na comunicação. Então, muitas vezes, ele foi para um curso de idiomas, ele atingiu o nível de intermediário lá, mas, de fato, ele pode até ser intermediário no vocabulário passivo dele. Como é que a gente vai dizer? No repertório de expressões e vocabulário que ele tem. Não necessariamente na capacidade de comunicação. Agora, você acha que, além do trabalho, né? O que o segundo idioma pode ajudar uma pessoa? Olha só, eu fui coordenadora pedagógica nacional de uma rede de ginástica para o cérebro, chamada Supera. Nesse tempo que eu trabalhei lá, eu mergulhei fundo na neurociência e eu vi isso, que você ter um segundo, um terceiro idioma é muito benéfico para a sua saúde psicológica, para a questão cognitiva, por quê? Já foi até feito, já foram feitos estudos e pesquisas e saber um segundo idioma retarda o surgimento do Alzheimer em até 4, 5 anos. Poxa, filha, vamos estudar, então, vários idiomas aí. A gente pensa, poxa, mas 4, 5 anos é pouco tempo, mas a gente sabe que o início de um processo, né? De demência com Alzheimer, ele é mais devagar e que no final é mais acelerado. Então, você conseguir ganhar 5 anos em termos de qualidade de vida na questão cognitiva é muito bom. Sai para lá, alemão, sai para lá, alemão, que eu vou estudar algum terceiro idioma. Além da questão da memória, da agilidade de raciocínio, estudar um segundo, um terceiro idioma é só benefício, né? E sem contar nas relações sociais, que você, de fato, amplia esse repertório, né? Você tem a troca das informações, então, a pessoa só cresce, né? Quando a pessoa está investindo nela, estudando, a pessoa só tem a ganhar. Cada dia ela descobre um pouquinho mais. Estão vendo aí? Bons conselhos, hein, para você que está começando. Vamos lá, vamos fazer uma imersãozinha, ainda que nacional, em inglês, aqui no Vale do Paraíba, dar uma penteada nesse chinês aí especial, né? Que é o mandarim. Vamos caprichar porque o mercado vai se tornando cada vez mais competitivo.